A SAMU, toda vez que vem fazer um atendimento aqui, porque isso aqui é frequente, esses acidentes, já fizemos um ofício solicitando quebra-mola, porque esse acidente aqui nessa curva é perigoso. É todo sábado e todo domingo que tem acidente aqui. A SAMU não precisa mais nem avisar onde é o local, porque ele já sabe onde é o local. Aí o que faz? Toda vez que eles vêm fazer um atendimento, ele chega aqui e deixa a agulha, deixa a luva, deixa a máscara jogada. Se uma criança pega, como é que a pessoa trabalha na saúde é imundo, é ceboso. Isso é falta de higiene, gente, isso é bozo. Se eu fiz um atendimento, trago uma sacola, coloco as coisas dentro e levo para o lixo. Não deixo nas portas dos outros nem nas estradas, não. Porque tem criança que passa aqui direto. É isso aí.